Cê não viu o que vai acontecer aí. Cês vão ver. Ah, Zé. Que isso aqui? Oi? Que isso aqui no meu feijão aqui, ó. Isso? É. É um pedaço de nylon. Feijão de corda, né, querido? Não, mas é feijão de corda. Eu não quero comer nylon, mano. É feijão de corda, querido. Mas eu não vou comer, cara. Tô morrendo de fome. Você vem me vender isso aí. Eu não vou comer essa p***, mano. Que é o quê? Um pedaço de barbante? É feijão. É isso aí. Come o bagulho aí e já era. Louco, senhor. Pode pegar essa p***. É um feijão de corda. A promoção é essa aí mesmo, mano. Você vem me tirando? É a promoção, mano. É a feijão... Você vem me tirando mesmo, maluco? Não, vai chamar c*** de comer aqui. Eu não quero começar a c*** de comer aqui. Ah, então vai comer outro c***. Vai pagar um real lá e c*** do c***, então, mano. Vai, c***. Oi, aí, mano. Tô morrendo de fome. Tô morrendo de fome hoje. A gente tá com a opção da casa ali boa ali, que é o feijão de corda. Tá 10 reais. Vai mesmo? O senhor tem uma cara que gosta do feijão de corda. Vamos rir com esse maluco. Vamos rir. Vamos lá, né? Nossa, é a gente papar. Ó, caprichado. Ô, Zé. Ô. Cadê essa? Ah, colher aqui. O que ele tem que fazer essa aqui, mano? Tem feijão de corda. Eu não pedi corda no feijão. Que é o quê? Cabo de aço. É um feijão de... Tu só pode conseguir apanhar mesmo. Senhor maluco, meu. Não, não vai caber não. Deixa esse c***, queridão. Você tá me tirando? É o feijão de corda, ó, Delício. O feijão de corda? É aqui, ó. Prova aí pra você ver. Não, tô te falando. Não, eu não vou comer não. Não, não, não. Eu não vou comer não, mano. Eu não vou comer não, meu. Tudo bem, querida? Tudo bem. Eu queria um prato de promoção, por favor. Ah, o feijão de corda? Sim. Ah, é. Então, hoje teve uma fila ainda. Vou lá ver se sobrou pelo menos um pra senhora. Porque a fila foi grande, tá bom? Por favor, hein? Pode deixar. Capricha. Ah, bem caprichado mesmo. Olha agora. Olha agora! Procurei aqui pra senhora, né? Arrozinho fresquinho. Muito obrigada, amor. Ó. Tá bonitão, né? Bem caprichadinho aqui pra senhora. Ô, moço, pode comer. Hã? O que é isso aqui? Ai, vamos rir, vamos rir. Feijão de corda, amor. Ah, não tem dó. O que é isso, não? Não, feijão de corda. Pode ser que você tá fresquinho. Que tá fresquinho, quem é? Pode comer o favor, vai, olha. Nojeira, vai. Nojeira, ó, meu amor. É isso aí que a gente tá... É você, come a sua mãe, sua tira. O que é isso, querida? Se eu tô fazendo a promoção pra me levantar um dinheiro em cima dos otários, eu vou vender... Pra mim, rapaz! Ô, tô pegando o quê? Ô, tô pegando o quê? O que é? Tá me pegando o quê? Tá me pegando o quê? Tá me pegando o quê? Tá me pegando o quê?